Olha como é a 808, fica mó bonitinha com essa skin. Essa daqui é uma skin de louco, vamos dizer assim, com monóculos. O Child também mudei algumas coisas. Coloquei essa calça dele. Ele tem essa camisa maneira, essa nova jaqueta. A guitarra também não vai dar para ver tão bem porque ela está em formato sucata, mas quando eu começar a atacar ela vai voltar, ela vai se tornar a forma normal e ela fica mó maneira. E eu também coloquei esse braço aqui nele que é em homenagem a 808. Eu recebi alguns pacotes da Game Pass, então resolvi aproveitar. Ah, falando nisso, aqui atrás tem aqui, escrito Shy. É mó legal isso. Tá, vamos então. Router. Só em momento de quebrar algumas coisinhas aqui. Ainda dei um Perfect. Minha conexão está bem estável, pelo que parece. Como é que eu soube ali em cima? Interessante, ali foi onde eu caí. Então, vamos lá. Ah, eu soube aqui. Não consegue. Tá, vai procurar tudo ali em cima. Enquanto de quebrar-lo. E a partir. Tá aqui. Sobe aqui. Não, obrigado. Não preciso da dica. Quero subir, é aqui. Se eu conseguir. É legal que eu consegui bugar ali no Jango. Se eu consegui prender aqui. Ah, o jogo fica a minha expulsão ali. Aqui mais pra cá. Isso. O mais pra cima que eu conseguir ficar já tá bom. Ainda mais com essa conexão estável que tá agora. Pronto. Quase. É o melhor que eu consigo? Não. Dá pra ficar melhor aí. Ah, quase. Eu vou conseguir. Será que eu consigo fazer? Não. Não consigo fazer assim. Tem que ter um jeito de subir aqui. Tem que ter um jeito bem mais fácil. Eu acho que até sei qual é esse jeito. Vamos. Ah, quase. Perfeito. Eu já tive isso daqui então. É por isso que tá desse jeito. Não lembro se eu cheguei a mostrar. Vai. Ih, quase. Volta. Aí. Na dificuldade, mas consegui. É isso que eu quero. Eu não quero subir da tia, cara. Coisa chata. Vamos lá. Pega ele, cara. Olha lá, Peppa. Vinde. Tem mais? Vamos, Fennel. Tem. Vamos nessa. Se amou? Tá. Primeiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cadê. Mais alguma. Cadê. Não vai ter. Eu achei que poderia ter. Pronto. Vamos nessa. vai com tudo! Vamos nessa! Tô ruim de mira! Pega ele, Shai! Tem um tempinho... Vamos! Me ajuda! Pula, Shai! Trabalha em equipe! Eba! Eba! Trabalha em equipe! Parece que eu tive tanta dificuldade de fazer uma coisa simples! Isso! Tá! Vamos ver o que vem pra cá! Opa! 3, 2, 1, GO! Vamos lá! Eu falhei miseramente! Não pode não, carinha! Só quero abrir! 1, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! 1, GO! 1, GO! Perfeito! Obrigado! Medidor de vida! Você tá bem? Oh! Eu acho que eu tirei o núcleo dele! Hum... Não era pra fazer isso! Desculpa! Prioridades! Ele vai ficar bem! Eles sempre ficam bem! Como sempre, a visão não tem travadas! Então... Ânimo, Shai! A gente tá quase lá! Acho que o seu plano de entrar no escritório da RECA sem ela saber já era! Graças a você! Ei! Ei! Quem é que tá fazendo todo o trabalho aqui? Ah! Pra começar, não seria tão difícil se você tivesse me ouvido! Tá bom, né? Lembrando que não é problema de... Cadê? Ah, ali. Lembrando que não é problema de... O computador não aguentando. É literalmente a internet que tá oscilando. Um dos todos está tendo esses problemas, principalmente após o tempo. Um dos todos está tendo esses problemas, principalmente após o tempo. Um beijinho bom traz seus malefícios! Um... Perdona! Perdona-me! Todos aqueles que ainda não entraram num sorteio de ingressos para o Festival Armscrawl, a hora é essa! Um jogo desses não dá pra perder. Viverment. Vamos nessa! Esses pombos são a razão do meu desgosto. Gostaria de obter ajuda para limpar o meu setor. Que tal uma mãozinha, Peppermint? Peppermint! Você amou? Pombos dispersados, deve ter mais. Peppermint! Vai com tudo! É... Acho que não era pra fazer isso com ele, mas... Já foi! Tem mais aqui onde? Ali? Vamos lá! Vamos nessa! Pega eles, Chai! Eu gosto muito da interação deles. É uma maneira isso. Eu acho legal o modo foto. Dá pra fazer um monte de thumbnail. O thumbnail desse vídeo foi baseado nisso. Opa! Hum, caiu! Hum, perfeito! E... Dá pra voltar aqui... Hum... Preciso ver... Não tem... Seria melhor se tivesse um modo de... Câmera. Pra dar uma olhada. Eu poderia muito bem fazer isso daqui. Usar o modo foto. Usar o modo foto. E aí vim voando aqui por cima. Pra dar uma olhada melhor. Funciona! Seria trapaço a fazer isso. Então por que você tá fazendo? Shhh! Tô não! Tá, eu quero ver onde é que é o último... Onde estão os últimos pombos. Eu quero ver se ganha alguma coisa. Eu acho que eles estão ali. Ah não! Eu acho que era só... É... É... Só Vlite mesmo. Não, não. É outra coisa ali no fundo. Tá. Onde estes pombos se enfiaram? Eu vou atrás pra descobrir. Eu quero fazer... É que é que eu... Eu sou complexionista. Então quando eu gosto de um jogo. Eu quero fazer o máximo que eu puder nele. 100% se for possível. Tá. Estão faltando ainda. Onde é que eles estão? Pô. Espera que eu caí aqui. Não era pra... Vamos lá. Vamos nessa. Será que eles estão por aqui? Hummm... Não. Eu acho que ele é nem pra vir aqui. Acho que eles devem estar bem mais pra lá. Eles não estariam tão alto. Eu já devo ter passado por eles umas vinte vezes. Mas eu sou meio cegueta. Então... Eu não devo ter visto eles. Eu não devo ter visto eles. Eu não devo ter visto não. Eu não vi eles. Ou melhor. Eu já devo ter visto mas não enxerguei eles. Echa. Tá bom. Vamos cair vai. O bom é que você volta no último ponto de plataforma que você entre aspas pisou. É. Isso é muito interessante. Tá. Aqui em cima eles não estão. Eu vou. Fazer isso. Antes de prosseguir. Eu vou. Cadê eles? Eu podia ter alguma coisinha aqui indicando. Ah, eles estão ali. Isso indica minha morte. Estão longe demais. Recomendo ataque à distância. Eu achei que você ia dar uma dica. Sério? Permita. Acabe com eles. Perfeito. Acabou com o meu desgosto. O tesouro é seu. Eu faço o trabalho e você leva o preço. Legal. Posso. Valeu muito a pena. Eu não vou bater nele. Eu vou perder peça, mas... Não. Não vou bater nele. Ele tá tão felizinho ali. Eu não vou estragar a felicidade dele. Muita maldade. Mas eu vou pegar as peças que estão aqui. Viu? Fazer 100% vale a pena. Dá trabalho, mas é legal. Pronto. Tem que voltar porque... Com uma travada ali eu não consegui. Eita. Volta. Cadê a peça? Peguei... Ah, dessa vez eu peguei. Consegui pegar tudo. Perfeito. Por que? Eu tenho que buscar a peça. Adonada. Por que? Por que? Tem que ir embora? Por que? Tem que ir embora m��a? Tem que ir embora. Cinco anos atrás do mundo. Boca! Tem que ir embora. Vem embora. Segui por cima. Eita Perfeito Ah, foi quase Hã? Cara Olha só Pô, acho que é o 808 não Sacanagem com 808, vai sim Valeu, pera-me Perfeito 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 Comando perfeito. Isso! Beleza. Ah, Rank B que ficou. Ótimo. Eu esperava mais de mim. Nem posso me elogiar. Nem pra você me elogiar. Que isso, hein? É, não vou me elogiar, não. Tá, vamos pra cá. Parece que agora melhorou um pouquinho. Hum, que bom. Hum, vou pegar 4 pulos aqui. É, vamos lá. 3, 2, 1, wait. Ainda bem que não tem como cair aqui. Eu achei que por um momento que tinha como cair. E vamos lá. Eu vou usar depois... Ah, tá não passando. Eu vou usar depois... É, aqui. Fica tranquilo. Eu vou usar depois o... Eu fiz umas mudanças. Coloquei a guitarrinha agora. Agora eu posso viajar pela guitarra. Isso é perfeito. Perfeito. Ah, quase. Vamos conseguir bastante coisa agora. Isso é perfeito. Perfeito. Uau. Isso é muito legal. Seria legal pra pendurar no esconderijo. Hum. Perfeito. Um grafite foi adicionado. 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 Ah, oi. Um grafite foi adicionado. Um grafite foi adicionado. Um grafite foi adicionado. Uma conversa com Reca. Trecho da entrevista exclusiva com a chefe de produção da Vanderlei Tecnologia, Reca. Os últimos resultados de produção da Vanderlei têm sido impressionantes. Não basta. Bem, eu não sei como superar uma... Uma média de crescimento da produção de 300% todo trimestre nos últimos 5 anos. E você acha isso bom? Reca vai repetir. Não basta. Mas é por isso que você escreve artigos e não está no lugar da Reca. Um elogio, senhorita. Ah, você acabou de... Ah, você acabou de... Me dar um tapa na cara? Reca deu mesmo. E ela vai dar outro se você soltar outro senhorita. Você não pode sair estapeando repórteres. Reca faz o que ela quiser e quando o projeto Armstrong já estiver dominando o mundo todo, você vai implorar pelos tapas só para conseguir outra entrevista. Tá bom, né? Tem como quebrar? Não. Dá para prosseguir para cá. Ótimo. Tem um caminho para lá, mas... Tá bom. Oi. Tchau. 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 O tempo de espera atual para a reunião com o RECA é de três meses. Fique à vontade para esperar sentado. Mas que deselegante. Esse é o meme. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não vou explicar. Mande sua reclamação para a caixa de sugestões ou com o meu chamo Lixeira. Mas que silêncio. Nada de suspeito, né? Senhora do Senhor. Você quer fazer sucesso? Quer ser produtivo? Então precisa ser agressivo. Um marginal defeituoso que nem você querendo fugir, eu sou obrigada a agir. A agir como? Exatamente. Vai me desrespeitar? Já chega. Não vou dar mais tapa de luva. Certo, eu tô vendo. Você tem um plano pra isso, Peppermint? Sei lá. Luta. Você vai me pagar o dobro por isso. Mas eu não tô pagando nada. Ei, eu sou a atração principal. Agora o couro vai comer. Pode vir. Ah, mas eu não tô pagando nada. Seguinte... Basta mixar um cabelo, não perdi a maluco. Quem? Que fixo! Pega leve aí. Pega leve. Pega leve nada. Tá aí. Não me acertou, felizmente. Vem aqui. Estou bem aí. Eita... Não me acertou. Calma aí, Rekka, que tanta pressa é essa? Quer ver um ataque especial? Isso foi meu ataque especial, senhores e senhores. Opa, sai fora. Boa. Se fizer certo, a Peppermint, ela venceu daqui. Eita, porra. Nada mal pra um defeito. Ah! Apesar de volta a vantagem. Rekka, precisa de energia! Bem perigoso. Bem perigoso. Legal. Mais isso. Opa. Hum, tá dando muito certo isso. Ah, é sério que você tá fazendo isso? Pode vir. Não bate você não. Pode vir. Ah, me acertou. Que isso, Reca. Hum. Toma. Eita. Sai daí, Reca. Sai daí. Valeu, Peppermint. Não vai manchar a reputação da empresa. Vou jogar você fora. Esquirei, bicho. Não foi nada legal isso. Apesar de que não é difícil. Só posso não fazer burrice. Eu tô jogando em guitarra. Me doer isso. Boa, Peppermint. Volta aqui, Reca. Tá indo aonde? Não precisa fugir, não. Vamos lá. Vamos lá. Desista, Fábio. Desista, Fábio. Conseguimos a Peppermint. No momento certo. Sem ser. Vamos lá. Desista, Fábio. Desista, Fábio. Não consegui fugir. Vai. Vamos. Carregando ela. Tudo mini. Ah, tá ali. Vai. Hum. Pronto! Existe! Aperes! Pepulso! Aperes! Pelo menos! Não você é o próprio núcleo! Você é a ali! Não, clico! bem carrega, pode não opa hum, quase, opa, perfeito consegui um rank S, tá valendo K.O. 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 Uau, que loucura Parece que achamos a I.A Isso é uma proteção de tela, Jai Peraí O espectra mexe com a percepção e com o raciocínio do usuário Assim a Wanderlei tem acesso direto à mente das pessoas Pode fazer essa coisa parar? Tô tentando me concentrar O que foi que você fez? Foi você que mandou Reca, por favor, me diga que você acabou com um defeito Mas o que eu tô vendo aqui? O nome é Chai Não um defeito Cadê a Reca? Você não sabe? É melhor procurar uma nova chefe de produção Isso é alguma piada? Ah, agora essa reunião ficou boa Quer que eu marque para outra hora? Zanzo, você tá no mudo, meu bem Ah, eu ia dizer que... Corsica, mande seu pessoal pra central de produção Oh, aham, sim, sim, senhor Vai lá, pode mandar quem quiser Tá vendo isso? A Peppermint e eu vamos usar a sua tecnologia pra acabar com vocês Peppermint E como se isso não bastasse Saca só o meu braço Posso transformar numa guitarra Bater com isso no chão, hein? Pidj Ué Vereceu Ah, categoria C Tá bom, tá valendo Que tristeza Mas tem algo interessante Agora pelo menos mostrou Dos dois personagens Que a Peppermint Ela é aquela rosinha A skin dela Essa que ela tá usando agora E a skin da 808 é daquele cara lá Aquele grandão Então tá aí Agora eu posso revelar de quem é Você nem vai se desculpar, Chai Por fazer o serviço? Você não vai se desculpar Agora eles me viram E sabem que você não tá sozinho E... Ah, o disfarce já era Eu vou ter que refazer o plano Tinha um plano? O quê? Tá, acho que eu me emocionei E desculpa Mas você conseguiu os dados, né? Do espectra Os dados que dizem que a Wanderlei Pode controlar a nossa mente? Eu não tava ouvindo Ah, saca só isso aqui Ah, aí O que que é isso? Sincroniza com a interface Do projeto Armstrong Tenta você, vai Não é tecnologia da Armstrong Você sujou o meu braço Ah, não tá saindo E com um simples comando Você não acha que Você estava certa E que eu sou um idiota teimoso A Peppermint é muito mais legal do que eu Oh, o que que... Entendeu agora? Mas você me fez dizer isso A Wanderlei pode ter feito isso Pra, sei lá Pesquisas ou algo assim Só você não acharia isso suspeito A questão é que eles podem E eu preciso de tê-los Bom, boa sorte pra você Chai Mas não faço ideia de como sair da ilha E me sinto meio que responsável Pela confusão que causei Ótimo Agora você é um membro da minha organização Beleza, beleza Nosso próprio trio indie esquisitinho Aí, Chai Antes de ir Eu quero mostrar uma coisa que eu tô trabalhando Mais uma Maneiro Tá, deixa eu ver Se tem alguma missão aqui que eu já concluí Acho que não deve ter nenhuma não Colecção de combo improvisado Comece um combo improvisado partindo no chão XXX RT LB No chão Vamos lá Hum RTLB Hum, interessante Tem que lembrar de fazer essas coisas Essas daí, elas dão Sempre alguma coisinha É, pelo jeito eu não tenho Nada aqui que eu desbloqueei De uma missão nova De uma missão concluída, na verdade Bom Mas é aqui Eita, dando aquelas travadas lindas Mas é aqui que eu tava falando Tem aqui o pacote completo da 808 Mas eu não gostei tanto do pacote completo Eu preferi deixar do jeito que tá Esse aqui da 808 Esse daqui é a calça que viria junto Tem os sapatos Tem o braço Que o braço eu quis deixar Ele tem até isso aqui As orilhinhas Eu não vou deixar essas orilhinhas nele E ele tem a roupa Também do Kale Ele faz cosplay do Kale Mas não Não vou usar isso E a guitarra tem a normal Tem a 808 personalizada Tem a que eu tô usando Que é o Spectra modelo V E tem a modificação de pizza Tem também pra 808 Alguns Tem essa aqui do Chai Tem a princesa Tem a do Rockford E tem ela normal E da Peppermint Tem a cosplay de Reca E estilo Corsica Que é que eu preferi mais Olha o casaco se mexendo Maneiro Aqui Nada se mexe No máximo o cabelo Quando for alguma cutscene Mas tirando isso Nada E a roupa normal O casaco dela se mexe E ali na bolsa Aquele cinto que tem na bolsa Também É mais legal isso Mas eu preferi deixar esse daqui Eu achei mais estiloso Doooom Vamos ver então O que que ela tem a dizer Mas antes Quero brincar com a roupa A 808 Se você soubesse falar Ia dizer que eu tava arrasando lá né Acho que não Será que a Peppermint Tá fazendo jogo de Tô sendo legal Mas tô com raiva de novo Será? Peraí Pensando bem Melhor eu me preparar Bom Vamos ver o que que a Peppermint Quer falar com a gente aqui Tchau 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 Tchau